Olá, aqui o Tuan, tudo bom com vocês? A nossa aula de hoje é de Geografia. Nós vamos falar da página 76 até a página 71. Então, quero que vocês abrem o livro aí para acompanhar comigo, tudo bem? A gente tem acompanhado nas últimas aulas sobre as atividades econômicas. Já falamos sobre o extrativismo, sobre a agropecuária, sobre os tipos de indústria e hoje nós vamos falar sobre o comércio. O que é o comércio? O comércio é a compra, venda e troca de mercadorias. E existem vários tipos de comércio. Tanto na zona rural quanto na zona urbana nós temos vários tipos de comércio. A maior concentração dos comércios estão na zona urbana. Quanto maior a cidade, maior é o comércio. A zona rural tem número menor de comércios. Quais são os comércios que a gente encontra em uma cidade? Farmácia, açougue, mercado, bazar, papelaria. Tem vários segmentos de comércio. Temos também, na zona urbana, as feiras livre, que são feiras que nós encontramos verduras, frutas, legumes. Tem também carne, especiarias. Tem as feiras de artesanato, que são produtos confeccionados manualmente. Temos as feiras de antiguidade, que vende produtos antigos. Temos vários segmentos de comércio, vários tipos de estabelecimento. E esses estabelecimentos geram um grande número de emprego. Também temos vários profissionais que trabalham nessa área. Tanto profissionais que trabalham registrados, que são funcionários, como comerciantes. E também tem os profissionais que são... É profissional liberal, que conhecemos como os camelôs. Eles não pagam imposto, então eles podem trabalhar na rua. Na verdade, eles não podem, né? Mas eles trabalham de forma irregular. Trabalham com barraquinhas na rua, tem uns que colocam uma aluna no chão, enche de produto ali para poder vender. É uma forma de renda. Então, isso é o que nós conhecemos como comércio. Dentro do comércio, nós temos duas classificações. Que é o comércio exterior e o comércio interior. Exterior. No comércio exterior e interior, nós temos a importação e a exportação. O que é a importação? É a compra de mercadoria produzida em outros países. Ou seja, o Brasil, ele compra produtos que vêm de outros lugares. Entre os países que o Brasil compra, os maiores são China, Estados Unidos, Japão e Alemanha. Esses são os maiores parceiros de economia do Brasil. E os produtos mais importados pelo Brasil são petróleo, automóveis, peças para automóveis e remédio. Esses são os produtos que o Brasil mais compra. Depois, nós temos a exportação, que é a venda de produtos para outros países. Produtos que são produzidos no Brasil e são vendidos para outros lugares. Através, esses produtos são produzidos através da água pecuária, extrativismo vegetal ou mineral ou pela indústria. Os principais produtos exportados pelo Brasil são a soja, café, sucos de laranja, frango, ferro, manganês, automóveis, aviões e por aí vai. Agora, esses são os mais comuns, isso é o que o Brasil mais exporta para a foto. E agora, com base nessas informações, vocês vão fazer as atividades que estão no livro. E agora, com base nessas informações, vocês vão fazer as atividades que estão no livro.